Para fazermos este laço, nós vamos precisar de um pedaço de fita de 25 cm por 3,5 cm de largura, um outro de 22 cm, o mesmo de 3,5 cm de largura, e um pequeno de 13 cm e 2 cm de largura, que fica assim. Nós vamos precisar de cola quente e agulha em linha. Agora, nós vamos queimar as pontas para não desfiar. Começando, pegamos a agulha em linha. Para começar, nós pegamos a fita, esta ponta vamos trazer para baixo, olha. E seguramos, olha que fica assim. A segunda, olha. Muito fácil de fazer. Agora, damos o ponto no meio. Muito fácil de fazer. Ó a primeira. O segundo, do mesmo jeito. Pegamos a fita, fazemos a mesma coisa que fizemos com a primeira, com a segunda vamos fazer do mesmo jeito. Pegamos a fita, trazemos para baixo, juntamos bem as partes, olha. Olha, pegamos e vamos trazer para baixo, olha. Ficando assim. Agora ajeitamos as partes, fazemos o possível para não ficar muito aberta. E ela vai ficar menor do que a segunda, ou que ela vai ficar menor que a primeira. E agora damos um ponto, olha, aqui atrás ficou assim. Olha se está bem no centro, nós dobramos um passinho para ver. Pronto. Agora eu vou franzir. Agora eu dou o ponto. E agora eu vou juntar com a outra e vou franzir. Vou franzir as duas partes. Olha, franzir bem. Agora eu vou dar um ponto. Vou enrolar um pouco a linha para ficar bem franzido. Assim, ó. Pronto. Ficando assim. E agora nós vamos fazer o nozinho do meio, que é a fita mais fina. Nós vamos dar um nó. Só assim. Ficando assim nosso lindo laço em fitas. Até a próxima. Até a próxima.